De volta com o segundo bloco do Qual É. Thaís, eu fui conhecer um grupo que faz vídeo pra internet, sabia? Ah, ouvi dizer o Manauaras, né? Isso, isso mesmo. E eles estão... Tá muito legal, estão fazendo muito sucesso na internet, no Facebook aí. Tem mais de um milhão de visualizações. Nossa! Isso, e eu fui participar de um vídeo deles. Você? Isso. Não sabia disso, foi uma surpresa na hora, mas foi bem legal. Eu quero ver esse vídeo pronto. E eu quero que você veja também. Se liguem na matéria. Quantos vídeos você viu no Facebook hoje? Foram vários, não foi? Então, com certeza, você já ouviu falar do grupo Manauaras. Eles fazem vídeos de humor aqui em Manaus e estão bombando nas redes sociais. Seu pai foi um grande guerreiro tucano, que vi ela em todos os perigos urbanos. Aua, Manauara! O grupo Manauaras começou em maio de 2015 e já conta com mais de 10 mil curtidas em sua página do Facebook. Além de somar mais de um milhão de visualizações, com um alcance total de 11 milhões de pessoas. E eu fui conhecer o grupo por trás desse sucesso todo. Bom, então agora a gente vai conversar com eles para saber qual é desse grupo, né? Vamos lá. E aí, pessoal? Tudo bem? Eu, hein? Você é do Manauaras também, é? Sim, sou. Mas relaxa que a gente está preparando uma surpresinha para você. Vamos lá, com a gente. Vamos lá, então. Vamos lá, Lália. Eu estou curioso para saber qual é essa surpresa, mas primeiro eu quero conversar com o grupo Manauaras. Vamos lá? E aí, pessoal? Beleza? E aí? Bom, eu soube que vocês fazem uns vídeos para a internet aí, bem legais. E eu quero saber, como foi que começou o grupo, Mário? É, o grupo começou com a Lali, o Breno, o Judá, que eles decidiram lá nos fundos da UFAM fazer esse canal. E aí, depois ele foi evoluindo até chegar aqui no Manauaras. Depois de juntar o grupo, eles estão cumprindo muito bem o papel de representar Manaus nas redes sociais. Bom, como o canal já fala, o nome do grupo é Manauaras. E a temática é justamente essa característica manauara, amazonês, do modo de falar, de agir, de mostrar a singularidade da região que a gente mora de uma maneira engraçada. Nós fazemos mais ou menos um brainstorm de ideias. Alguém chega com uma ideia de um determinado fato que está acontecendo, seja nacional ou aqui da nossa região. E aí nós vamos desenvolvendo o roteiro, né? Desenvolvendo os roteiros e estipulando os personagens. E os manauaras já começaram bombando. Um dos primeiros vídeos dessa galera é o mais visto pelo pessoal de casa. O vídeo mais acessado da gente é o Lá Vem o Galeroso, né? Que conta aquela história lá do casal que está lá na Ponta Negra e tudo mais. Aí eles veem o galeroso e o casal começa a correr. E aí o cara, ele dá meio que uma rasteira ali na menina para se salvar e tudo mais. Só que no final ele acaba vendo que é só um doido lá, que não tinha nada a ver com o galeroso. Agora no Facebook a gente já está com mais de 11 milhões. São muitas visualizações, está super acessado. Agora no YouTube, como a gente fez cadastro há pouco tempo, a gente ainda tem poucas visualizações. Inclusive, pessoal, que eu ia pedir, por favor, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube. É manauaras com W. E não esqueçam de dar o like na página do Facebook. A Lali me falou que ia ter uma surpresa para mim. Eu quero saber agora qual que é essa surpresa, Lali. Então, você vai participar de um vídeo com a gente. Participar de um vídeo? Sim. Bora gravar. Nos preparamos para colocar o vídeo em prática. Procuramos os melhores ângulos, passamos o texto e discutimos o roteiro. Tudo isso para que a ideia saísse do papel. E eu, que não sou ator, tive que entrar em ação. Mas no final tudo valeu a pena, porque o humor é a peça-chave para o sucesso desse grupo. E agora se liga como eu me saí, como um ator dos manauaras. Nossa, vou até me preparar aqui para assistir esses manauaras com W. Mãe, eu estou procurando e... Espera, espera, eu estou um pouco atrapalhada. Bora, 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 passa o celular, bora, passa a bolsa, passa a bolsa. A minha carteirinha é do ônibus, moço. Eu também, eu também ando de ônibus, eu acho que eu estou roubando. Não, bora, bora, bora. Eu trago o 4-4-3, moço. Polícia! O que foi, moço? O que foi que aconteceu com o cano? A soldada foi quem? O que ele era? Me diz alguma coisa. Ele é desse tamanho, assim, com uma camisa branca, com um chinelo. Vamos, moço, é ele? Ladrão, gente, ladrão! Ladrão, ladrão! Ladrão, ladrão! Ladrão, ladrão, ladrão! Segura a cara, salgada! Ficou curioso pra saber como termina esse vídeo? Se liga na página do Facebook dos Manauaras, facebook.com.br manauaras. E não se esquece que é Manauaras com W, hein? Gente, curtam a página lá no Facebook, Manauaras com W, e se inscrevam no nosso canal lá no YouTube. Dê like nos vídeos e comentem. Manauaras! Yuri, muito divertido esse vídeo. Eu não sabia que você tinha um quê de ator. Fazer o quê? A gente desenvolve esse talento aí de acordo com as necessidades da vida, né? Fazer o quê? Talento natural. Lógico, né, querida? E se você quiser ver esse vídeo, dá uma olhada lá no nosso Facebook, que tem o link lá da página dos Manauaras, dá uma olhada lá nesse vídeo e em outros vídeos do canal deles também. É, você vai ter tempo de ir lá na nossa página, porque a gente vai pra um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho